E aí galera, começando mais um final de semana aqui Eu já pedalei hoje de manhã Eu pedalei, mas na área hoje nós andamos 45 Hoje é sábado, né? E agora à tarde nós vamos um pedalzinho com um colega nosso que tá começando agora E aí nós vamos mostrar pra vocês como é que tá E em breve um projetinho novo pro canal É isso aí, bora pro vídeo Vamos ver se você sabe andar de bicicleta, agora eu quero ver Falou que era leve, não sabe não Falou que era leve, aqui eu mostro aqui, tá até de chuteiro, menino Agora sim ele tá trajado Dá um salve, nego O pato tá quebrando aqui, ó Como é que tá aí, nego? A serra? Vambora que falta pouco Eu acho que é cumprir o desafio O outro já vem aí, ó Chamando Já subiu a serra E a parte do pedal Agora já era, nego Como é que foi a primeira serrinha? Ah, zangada Como é que eu tô saindo Bem demais Bão, tá? O menino tá zangado E já vem ali, ó Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Bora, nego Respira, acabou Ensina pra ele, Natan Pera aí, ensina pra ele como é que respira Presta atenção, nego Olha aí, ó Vou ver se vocês têm zangado Isso aí, Jack Vambora Quero ver fazer a curva, hein Bora, Nick Estrado principal, já Ah, zangado Ai, que cara de égua Xifruto, velho Vamos fazer o seguinte, então Vamos subir o aéreo agora ao contrário É mesmo, isso aí dá Você anima, nego Tá na contramão, viado Acerta Ô, Natan Conta aqui, ó Como é que o Ientos fez no meio da rua lá Achando que tava dando seta O cara chegou na esquina de bicicleta Nunca andou de bicicleta na vida Só de moto Foi virar a esquerda Apertou o passador de marcha Pra dar seta Ebolou O canto todo Tem cabimento Não pode faltar o grau, né Vambora Faz esse fundo sonoro A música de fundo A música de fundo Seu Vambora, vai Chama Chama, né Chama Dá seu relato aí pra nós, nego Fala comigo O negócio é o seguinte Nós temos que marcar outro rápido Tem filé Bom dia, galera Começando o domingo aqui Hoje é dia de trilha De novo vou fazer na moto de Matheus Aproveitar que ele tá caridoso E é isso aí Bora divertir um bocado A capacidade já tá aí no jeito A Fran já tá prontinha Só tava conferindo o olho Acabou que até Matheus vai na trilha Arrumou a moto emprestada Trazou nós todos Mas vai acelerar também Começando a trilha hoje Turminha boa Todo mundo sossegado Acabou que Matheus resolveu ir de última hora O Zé Mário tá emprestando a moto Aí Paz já pegou a moto Porque ela tem partida O safado não quer bater Aí Matheus pegou a moto dele Que eu ia nela E agora eu tô na de paz Tá bom demais Aí o safado Ai a Isso, tá doido É uai Cê tá doido Viado Ó Batei uma pedra aqui em cima Do meu capacete Cê tá doido Eu falei que quebrou Uai Cê tá doido Cê tá doido Essa decidinha aqui é boa Viu Boa e perigosa Tá escorregando Como é que tá tudo verde Ui, 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 ui Quase que eu vou Cê tá doido Tá escorregando demais Cortaram o tronco aqui Agora tá de boa Descer E a pirambeira Que é pro lado de baixo Ui Infelizmente O pneu da moda de mãe furou Aí pai voltou com ela Até a cidade Pra remendar o pneu E Agora nós vamos esperar Aqui na frente Num lugar Até eles remendarem Lá na cidade E encontrar com a gente De novo Ó O Zé tá aí Tô com a LXzinha dele Isso aí acelera assim Menina Zangado E o cheirinho fresco Que tem aqui Na beira do rio Nossa Cheirinho é bom demais Cheirinho de fato Ui Já ia te molhar Zé Pai e mãe Acabaram de chegar Acabaram assim Né Nós ficamos aqui Foi Uma hora ou mais Só batendo papo Conversando No final O assunto Já tava largados E pelados Bear Grylls Comendo morotoco Nossa senhora Eu não confundo Já acabou a comida Todo mundo Nós até mudamos Trajeto da trilha Pra ir num lugar Lá pra comer Você tá doido Já quase comendo morotoco Ó Que largada Cachaça no chão Aqui que é bom De andar Viu Famosa matinada Olha que delícia Que é Pirambeira Pro lado Só esse trilhinho Nice E pra melhorar Ou piorar Né Depende pra quem Tem as pedrinhas Ainda Trechinho aqui É gostoso Pra trilhar Matheus Walker E Thiago Latambickler Ah pedazinho Matheus Walker E Thiago Latambickler Pedazinho Que franinho De arves Ah zangado Só piloto de hard Enduro Agora é a parte gostosa O tronco ali Tem que passar Uma por uma Vamos embora Pera aí Vai Vou pegar outro Lugazinho aqui Tem que passar Uma por uma Passar carregando Enquanto os outros Vem trazendo lá E eu tô equilibrado Aqui menino Mas Pirambeira Pra baixo Pai tá querendo Fazer um subidinho Aqui pro meio do mato Será que vai? Acho mais fácil Cortar Quando eu era pequeno Eu já caí Aqui Eu caí Fiquei agarrado Nos galhos Pra pirambeira Abaixo Fiquei agarrado Com a barriga Pra cima Olhando pra cima Com o trilho Minha moto Caiu um pouquinho Mais pra baixo De mim Já era menor Do tamanho Do Raul Mais ou menos Aí minha mãe Desesperada Foi pular Tras de mim Ficou nós dois Agarrado No galho Pela pedra Vai pela pedra Vai pela pedra Pela pedra Tuma Pela pedra Igreja Segunda other Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nice. Come on. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Toda vez a gente tem que dar um rolê ali naquela areia Aquela areia ali Pra treinar deve ser bom demais A gente tem um pouco a sensação do que é um MXGP Hoje a água tá baixa aqui Mas Quando é época de chuva, essas coisas assim O rio enche Isso aqui fica tudo cheio O rio Se inscreva no canal 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 E aí